Hoje, sábado, na verdade é domingo, mas a gente finge que é sábado, o Anime Fighters atualizou. E com ele veio a Update 39, onde basicamente foi adicionado um novo mapa, uma nova montaria, uma nova passiva, vamos dizer assim, 13 novos personagens, uma raid, new OP, Summer Secret Passiva, uma passiva secreta, bugs, outras coisas foram corrigidas. Então, o negócio é o seguinte, já vamos, meu parceiro, já vamos, meu parceiro, ir lá ver como que ficou, né, o nosso Summer Island, que é essa ilha, e meu Deus do céu, a gente já tem que escolher um, e obviamente que eu vou escolher o Zorito, né, e putz, já tô vendo que a gente começa aqui do zero, igual a gente começa do outro jeito, né, mano, do jeitinho que tem que ser, e eu vou tentar fazer o seguinte, peraí, deixa eu ver se eu tenho, ah tá, foi o Zoro que eu acabei de ganhar ali, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e girar os personagens, né, tipo, pra poder, porque aqui provavelmente tem uma moeda única, tem montaria e tals, então o que que eu vou fazer pra poder tentar fazer de diferente? Vamos derrotar esse carinha aqui, e eu já vou pegar um pouquinho de money pra poder tentar girar, né, pra tentar dar uma giradinha e ver se eu consigo mais alguns personagens. Vamos lá, deixa eu ver quanto de money eu vou ganhar derrota nesse cara. Tá, eu tô com 422 BB, tá, não vai dar pra girar muita coisa, mas tudo bem. Vamos dar uma giradinha aqui. Nossa, o pior é que eu tô com coisa pra poder vender aqui, então deixa eu já tirar o meu autossel, né, que eu quero deixar uns personagens guardados aí, né, e daí depois a gente vê o que a gente faz. Pô, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu pelo menos deixar só lendário pra vir, né, porque eu sou, pelo menos, eu sou enjoado, né, mano. Vamos deixar só lendário e torcer pra que venha um lendário, né, porque, pô, se ficar vindo os outros, eu não vou nem ficar perdendo muito tempo, não. Bom, ó, já veio um coisa, e o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se um bugzinho não tá funcionando. O que que eu vou fazer? Eu vou vir agora aqui em, por exemplo, XYZ Metrópole, e eu vou colocar o meu personagem na incubadora, e eu vou ver se ele vai, tipo assim, upar, né, mano, porque se isso estiver funcionando, vai ser muito bom. Então deixa eu colocar aqui, select, e vamos... Ah, não dá pra colocar na incubadora, mano. Eu tentei, tá? Eu tentei. Pelo menos, né, af, mano, se desse pra eu colocar na incubadora, rapaz... Aí a gente tava feito no azeite, mano, mas infelizmente não tá funcionando, então já vamos voltar lá pra Summer Island, né, e trabalhar, né, porque a gente ainda tem... Ah, inclusive, eu tinha deixado um carinha aqui, eu quero ver como é que ele tá. Ah, ele tá indo, ó. Pera. O tempo aumenta... Ah, não, tá certo. É que vai demorar isso aqui mesmo, tá? Então um dia, quem sabe, a gente não upa. Bom, vamos juntar uma graninha aqui, vamos juntar um moneizinho pra gente poder finalmente roletar e pegar umas coisas melhores. Bom, olha só, eu já tô aqui com alguns personagens, né, já roletei algumas coisas, já peguei uns cabrinhos aqui, tá ligado? E agora o negócio é o seguinte, mano, já vamos dar uma... uma... trajardada aqui no rolê, porque a gente precisa começar os trabalhos, né, meus amigos? Então deixa eu já ver aqui quanto que é pra dar o max, e a gente precisa... Tá, já tem um moneiz suficiente pra poder fazer isso. O que que eu vou fazer agora? É o seguinte, eu não vou mais deixar pra, tipo assim, vou vender tudo, tá? Mítico normal, enfim, vou vender tudo, porque, tipo, não quero mais, e eu vou fazer o seguinte, eu já vou ativar aqui uma poção de shine, que eu já tenho bastante, e vou dar uns max re-roll aqui, pra gente começar a pegar uns... uns mythical shine aí, porque tá ligado, né? E com isso eu vou ganhando mais grana do que, tipo, eu... Tá ligado? Mais grana, e eu já posso ir equipando aqui os... os malucão, e já era, mano. Vambora. Agora é só a gente roletar aqui, ficar girando, ó. Toda vez que eu roletar eu vou ganhar dinheiro, então eu meio que vou ter dinheiro infinito. Posso ficar roletando, até porque a poção de shine aqui deixa, tipo assim, eu ganhar bem mais grana, né? Posso ficar de boa. pegar um time forte, pra finalmente começar a ele ver as coisas. Na equipe UAL, deixa eu ver. Eu basicamente, já tô com quase... Pera, isso aqui é o quê? O Rengoku é o quê? Ah, o Rengoku é épico. Só que, pera, ele veio com... Ah, ele veio com Summer Luck. Isso daqui é melhor pra gente poder roletar. Então eu também vou fazer, tipo, um time de Summer Luck. Eu esqueci que eu tava com isso. Deixa eu ver, veio mais algum? Ó, eu já tenho alguns aqui, que depois eu vou fazer certinho, ó. Um, dois, três... Ah, eu na verdade já posso fazer isso aqui. O que que eu faço, ó? Eu venho aqui, seleciono o time que eu quero, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa eu ver. A gente no total pode equipar dez, e eu já tô com seis, tá? Vou continuar roletando aqui. Que logo, logo vem mais alguns, ó. Veio mais um. E veio mais um. Deixa eu ver, tá faltando oito, tá? Beleza, tá funcionando. Tá funcionando. Vamos mais um aqui. Vamos ver se veio. Beleza. Agora eu já não preciso mais me preocupar com isso. Tenho um time de Summer Luck. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? É sorte, Summer. E aí o que que acontece? Esse time que eu tenho aqui, quando eu equipar, ele vai me dar mais sorte, ó. Vocês podem ver que eu tô com dezenove. Se eu desequipar eles, vocês podem ver que eu vou pra dezesseis. Então, tipo assim, o negócio é eu vir aqui, equipar, já fico com mais sorte aqui, maladamente, e eu posso girar. Agora o que que eu vou fazer? Já que eu peguei a da passiva que eu queria, deixa eu já simplesmente pegar aqui e desativar, né? Pra que quando vem a passiva, não importa de eu pegar ou não. Inclusive veio uma passiva nova, só que eu não sei exatamente que passiva que é. E agora eu vou ficar roletando aqui, até completar o meu time, pra poder pegar uns personagens um pouco mais forte. Ah, e eu também não posso esquecer do código, que é Summer2023, que aí a gente já pega... Pera, eu tenho que ver qual que é certinho o código. Eita, rapaz. Summer2023. Com exclamação. Ah, aí eu ganho dois token hero. Pronto. Ah, achei que eu ia ganhar mais alguma coisa pra poder ativar. Eu tenho uma sortezinha aqui, mano. Eu posso aumentar a minha sorte ali, que foi pra 21, mas não sei se vale muito a pena. É, vamos ver no que vai dar isso aqui. Eu já coloquei pra vender os meus... Os meus Mythical Shine. Porque, mano, a gente pode ir atrás e já ver se a gente pega o divino, né, mano? Vai que a sorte sorri pra gente hoje? Nunca se sabe. E olha, depois de dar uma boa roletada, e quando eu digo uma boa roletada, eu realmente girei bastante personagem. E eu tive a sorte de pegar alguns secretos, né? E eu quero, primeiro, né, testar aqui o meu Mythical Shine, pra gente ver como que é a animação dele. Deixa eu só ativar aqui My Fighters' animação, né? Vamos ver como é que é a ultimate dele. Parece que é o Tanjiro, né, mano? Não sei se é o Tanjiro. Enfim, vamos ver como é que ele... Kirizuto. Ah, não, é o Kirito. É, o que faz mais sentido, né? Não é o... Não é o Tanjiro, não. É o Kirito. Porque o Tanjiro, ele tá ali com os brincos, né, mano? Faz mais sentido. Bom, tá, um ataque, assim, nada de muito ok, né? Bonito. Vamos ver agora o Surbad, né? Que é o secreto. Sim, eu peguei um secreto e eu tô ansioso pra poder ver o que ele faz, né, mano? E ele tá aqui, ó. Verãozão demais, vamos ver. Ultimate. Sério? É sério? Ele só, tipo... Tuxê. Tuxê. Mano, poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Bom, agora... Vou fazer o seguinte. Vamos equipar todos aqui. E eu já vou começar a farmar aqui pra gente poder pegar a nossa missãozinha, né? Então, primeiro... É, pra poder pegar a montaria, que eu quero ver qual vai ser a montaria que a gente vai pegar aqui. Então, é só a gente derrotar aqui os personagenzinhos mais fracos primeiro. E depois a gente vai indo pros próximos até a gente poder pegar a montaria. E eu acho que depois de ter feito isso, a gente já vai ter meio que completado o que tem aqui na Summer Island, né? Na verdade, pelo que eu sei, parece que saíram-se novas passivas, né? A gente tem o Summer Fighter, né? Que são... Como eu posso explicar? É os que vêm com a skin de Summer, né? Aí depois a gente tem Reach, Genius e não sei o quê. Mas... Pera... Light Speed? Ai, eu tenho que descobrir a passiva pra poder ver. Eu lembro que eu ganhei alguns com o Flaming, né? Mas, por algum motivo, eu não tô conseguindo girar. Inclusive, eu tô querendo pegar alguns Shards, né? Pra gente poder fazer o Craftável ali, que eu quero pelo menos fazer ele até... Pra gente poder ver como é. Enfim, vamos farmar aqui pra gente poder finalmente ver qual é a da montaria. Meu Deus, isso aqui demorou, hein? Vou dizer a verdade que isso aqui demorou e chegou o momento da gente pegar a nossa montaria. Mano, que pomba é essa, mano? Que bagulheira é isso aqui? Pera. Tá, ganhamos o selo. Agora deixa eu vir aqui e ver se a... Mano... Que que... Não, pera. Por favor. Que eu esteja montado no Cavalo Marinho e que eu não me transforme no Cavalo Mar... Ah, não, mano. Eu virei um Cavalo Marinho, cara. Olha. Não, não, não. É bonitinha, tá? Mas eu prefiro muito mais virar Dragon com o Kaido do que virar o Cavalo Marinho, né, mano? Muito, 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 muito mais. Olha, eu até tentei ver se eu farmava uns Shards aqui pra gente poder transformar ali os Crafts, mas eu particularmente não consegui nenhum, né? Vocês podem ver aqui. E assim, não tem muito mais coisa pra gente poder, tipo, fazer, né? E... Pelo que eu tô vendo, eles meio que, entre aspas, transformaram essa daqui na última ilha, né? Entre aspas, né? Porque depois aqui, tipo, você já poderia ir pra uma outra ilha, né, mano? Bom. Ó. Não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, por já ter... Pera, eu poderia nadar na água, né? Pô, eu sou um Cavalo Marinho e eu não posso andar na água. Isso aí é... É meio meme, hein? É meme demais, na real. Mas assim, olha, me gerou algumas horas de gameplay, onde eu acabei tendo que tirar um pouco de tempo pra poder fazer tudo, né, mano? É... Ir daqui pra cular, ir de lá pra culir. E... Cara... É... Agora eu acho que eu finalmente posso sair daqui. Eu acho que não tem mais nada pra gente poder fazer, né? Acho que tudo que a gente era pra ver, a gente já simplesmente pegou. Então... É...